Se eu canto triste, é porque não tenho você Com outras mulheres, já não tenho o mesmo prazer Você chegava, seu perfume bem brilhava E na sua boca, eu ouvi eternas palavras E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está? Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa me fez esquecer? Do meu meio molhado, meu corpo suado para lhe dar prazer E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está? Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa me fez esquecer? Do meu meio molhado, meu corpo suado para lhe dar prazer Se eu canto triste, é porque tudo mudou Você se foi, a saudade comigo ficou Em nossa cama, outro alguém não consigo amar E o meu corpo reclama, se alguém detém seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está? Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa me fez esquecer? Do meu meio molhado, meu corpo suado para lhe dar prazer